Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e rebola Afrontam as famosas solas que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço assim Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Só você tá me dançando Agora você vai ficar babando Pra dar o baile pra me ver dançando Chama a pessoa com a Ajo minha fica louca 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 Fica louca